De campeão brasileiro de kickboxing, categoria até 81 quilos e 400 gramas, por decisão unânime, o acidente Luiz. A CIDADE NO BRASIL Aí, portanto, o novo campeão brasileiro, Washington Luiz Santos, que vai conversar agora com Paula Sack. Parabéns pela vitória, Washington Luiz, que faturou o título brasileiro de kickboxing na modalidade Dica 1. Queria que você comentasse esse combate pra gente. Na verdade, esse foi o seu novo encontro com o adversário, né? O tirateima dava 4x4. Realmente, já confronto com o Fernando Monato, que é um amigo meu, adversário amigo meu. Já confronto com ele há 4 anos, entendeu? Um sabe o jogo do outro. Esse é o novo combate. Quase todos os combates foram em final de campeonato. Foi americano, sul-americano, brasileiro. Estava 4x4. Obrigado, o público aí prestigiou. Esse tirateima aí, que é a conquista do Cinturano, tem 81 quilos. Muito obrigado. Queria agradecer todos os patrocinadores. Fernanda Borne de Ruins. Antônio da Beldzai. Secretaria de Esportes, Belfor Roxo. E queria avisar que daqui a 48 horas, tô pegando o voo pra Austria, pra disputar o Mundial de Carl Rulis. Entendeu? E vai ser Belfor Roxo no topo do mundo. Valeu, valeu Belfor Roxo. Valeu, Daph Padilha. Parabéns pela vitória. Sérgio Maurício. Valeu, valeu, Paula Sack. Parabéns, portanto, a Washington Tiratema, espetacular. E boa sorte do Mundial, que vai rolar na Austria, do dia 19 ao dia 25 deste mês, em Vila, aqui na Austria. E lembrando, bela luta, parelha. E o Washington, surpreendendo, lembrando mais uma vez, é o campeão brasileiro, duas categorias acima, do Carl Rulis. Ele é campeão de 88 quilos e 600 gramas. E pelo Vambacete, estamos vendo e revendo aí alguns momentos do Vambacete. Olha, foi arrecadado aqui uma tonelada e meia de alimentos, que será doada para o Rio Solidário.